Na Bosnia-Herzegovina, 22 pessoas ficaram feridas nos confrontos entre manifestantes e a polícia. Os confrontos ocorreram na cidade de Tuzla durante uma manifestação de trabalhadores de uma empresa em processo de falência. A polícia fez 24 detenções. Os manifestantes tentaram forçar a entrada de um edifício do governo regional. Um participante no protesto afirma. As eleições não mudam nada. Só este tipo de ações, e se calhar algumas mais radicais, poderão obrigar os nossos políticos a demitirem-se. Os trabalhadores acusam as autoridades de privatizarem as empresas de forma fraudulenta. Tuzla é a terceira maior cidade e coração industrial do país, mas as empresas têm vindo a encerrar na sequência das privatizações, deixando centenas de pessoas sem emprego. A Bosnia é o país com maior taxa de desemprego dos Balcãs, cerca de 27,5%. Dizendo poder do Brasil, an Receito provides a presença do Brasil e o Brasil. Sobre desvenção. Dizendo poder do Brasil. Dizendo poder fazer uma situação de pomerante do Brasil. Dizendo poder do Brasil e da Secretaria. Em todos ao Brasil. Dizendo poder do Brasil. Os HERE SbetIs e os schauen roughly se tornáverem por enquanto que é muito 조 женщina do Brasil. Obrigado.